Boa noite a todos. Ou boa tarde. O nome é Sheik, vocês vão perceber que a minha palestra vai ser um pouquinho diferente das que vocês viram até então, porque eu não estou aqui para apenas abordar a intersexualidade como objeto de estudo. Eu estou aqui também enquanto sujeito que nasceu em pensão de intersexo. Então, essa palestra vai ser um pouco sobre a intersexualidade e as questões relacionadas a ela e vai ser um pouco relato sobre a minha questão de intersexo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre desconstrução de finalidade dos sexos. A gente vai chegar na lógica disso, falando um pouquinho da história, do que é a intersexualidade e de como a intersexualidade foi vista em diferentes períodos da história. O propósito dessa apresentação seria passar esses esclarecimentos. Vou falar também um pouquinho das relações sociais. vou falar de inclusão e de questões da militância. E vou responder a pergunta que a pergunta tem, que é sobre a autodeterminação de gênero de pessoas intersexo. Eu coloquei aqui intersexo e não a hermafrodita porque essa é uma distinção interessante de ser feita. A palavra intersexo quer dizer entre os sexos. A hermafrodita ele já é um termo que remete à mitologia, né? Que era o filho de Hermes e a afrodite. Então, a gente considera esse termo um pouco pejorativo por conta de que ele distancia a gente da realidade e leva mais para o lado do mito, de criatura mítica. Isso não é muito legal. E também porque o uso desse termo ele foi usado com fama de bullying, de perseguição e várias outras coisas. Aqui eu estou falando um pouco do esposo mito. Para quem não conhece o mito do hermafrodita, eu vou falar rapidamente apenas. O hermafrodita ele era o filho de Hermes de Afrodite. Ele era muito bonito. Ele nasceu como homem. E um belo dia ele estava andando lá próximo ao lado e uma ninfa se apaixonou por ele. Viu ele se banhando lá no lago, se abraçou nele e roubou os deuses que ungissem os dois no corpo só. Aí ele se tornou esse ser com dois sexos. Aqui a gente tem uma definição mais científica, uma definição científica do que é a intersexualidade. A intersexualidade basicamente ela é quando os três pilares que a biologia usa para definir as pessoas conhecendo macho ou fêmea eles estão desalinhados. Então você tem pessoas que têm o genital, tipicamente o pênis é o genital considerado masculino, a vulva é considerada feminina, aí você vai ter as gônadas, tipicamente ovários feminino, testículos masculinos e você vai ter os cronsomos, tipicamente XX para mulheres XY para homens. Uma pessoa intersexual é quando esses três pilares estão desalinhados. Então você pode ter uma pessoa XY mas que tem todas as características femininas, você pode ter uma pessoa XX com todas as características masculinas, você pode ter uma pessoa com um ovário no testículo, você pode ter uma pessoa com uma vulva de pênis, então essas coisas são questões que a gente considera intersexo. A intersexualidade em si ela não era uma doença, era uma característica física, ela não deve ser vista como uma doença, por mais que o que leva ao desenvolvimento dessa característica lígua pode ser uma condição genética, pode ser uma doença, digamos assim, mas a característica em si não é. Algumas das condições que eu listei, que eu listei poucas, são as mais conhecidas, as trissomias do capo 47, que seria o XXX, XY, XXY, tem os mosaicismos, que é quando você tem uma pessoa que algumas das células são XX e as outras são XY, então na mesma pessoa se você tirar diferentes amostras, em alguns testes vai dar lá um teste de promoção para que a pessoa é XX e outros vai dar para XY. Por isso, tem algumas outras, que é a síndrome de insensibilidade a andrógenos, essa normalmente são pessoas que nascem em XY, mas elas não produzem, elas produzem e até produzem testosterona, só que o corpo não unida muito mesmo com testosterona, então elas não desenvolvem características masculinas. Existem várias outras, além dessas que eu listei, mas o importante é que qualquer estado congênito que a pessoa nasce com características você não pode considerar facilmente como ser um menino ou uma menina, é considerado intersexo. Eu listei algumas coisas, algumas questões de intersexualidade na história, desde o começo lá no lito eu listei a inquisição onde existia a perseguição de crianças intersexo, era uma demonização, era visto como algo que não era natural, dá para dizer que isso ainda existe até hoje, a gente teve toda a questão do apagamento onde a própria pessoa intersexo ela não sabia que tinha nascer intersexo, como que isso se dava? Eu vou falar um pouquinho de como que isso aconteceu para mim. Eu passei pela minha primeira cirurgia com oito meses de idade, eu tinha menos de um menino. Quando eu nasci os médicos olhavam para mim e não conseguiam definir se aquele bebezinho lá era um menino ou uma menina. Então eu nasci com genital amígulo e eu nasci com ovotestes que é um tipo de gônada mista que ela tem tecido ovariano e testicular no mesmo gônado e os médicos se reuniram fizeram uma junta médica e chegaram à conclusão de que eles iam me transformar em uma menina. Então agendaram a minha primeira cirurgia entre os oito meses. Passar um pouquinho mais para falar sobre as questões de gênero porque elas estão intimamente ligadas a isso. A principal questão que levou a minha cirurgia que é o que leva a cirurgia de bebês intersexo é porque a sociedade olha para o bebê intersexo e fala a gente precisa intervir nesse ponto dessa criança porque senão essa criança não vai ser aceita na sociedade. Ela não vai se entender menino ou não vai se entender menina. Então na verdade isso não é uma questão que precisa ser resolvida no corpo da criança. Isso é uma questão social. e a gente enquanto militância intersexo a gente quer que isso seja resolvido no social e não nos nossos corpos. Então nos corpos dos bebês intersexos. O gênero não deve ser meramente concebido como uma inscrição cultural de significado no sexo previamente dado. Isso é uma frase do Judith Butler. essa frase ela se refere mais a questões constitutivas de desenvolvimento da personalidade mas ela se aplica muito bem a questão intersexo. A gente não tem culturalmente um gênero onde a gente possa encaixar digamos assim no viver intersexo uma criança intersexo. Não tem uma socialização de criança intersexo. A gente socializa meninas para ser meninas e meninos para ser meninos. e a sociedade em geral ela nos leva a acreditar que não existe nada entre essas duas coisas. Ou você é menino ou você é menina. Essa é uma frase que está sendo muito dita ultimamente. E ela não é verdade. O que a gente precisa é encarar a realidade de que a natureza ela é muito mais diversa do que essas duas categorias macho e fêmea. Mesmo entre os seres humanos. Essas duas categorias quem criou foram a gente a gente como os nós. Foram seres humanos buscando melhores formas de entender a natureza que criaram essas categorias. Os anatomistas até o século XVII eles trabalhavam com a convenção de que existe apenas um corpo e pelo menos dois gêneros. Eles trabalhavam com uma noção chamada isomorfismo. Isso foi mudando e depois veio a questão do dimorfismo que é a ideia de dois corpos dois gêneros. Eu proponho eu enquanto pessoa intersexo enquanto militante intersexo proponho que a gente comece a analisar outras formas de ver isso. Porque a gente sabe que eu sou prova viva disso e outras pessoas intersexo também são de que não existe só homem mulher não existe só macho e que nem. Aqui eu listei algumas diferenciações entre pessoas biádicas que são pessoas que não nascem intersexo e pessoas intersexo. Algumas coisas são iguais mas a pessoa que não nasce intersexo ela também não é designada no gênero. Então é que algumas pessoas transicionam e entram nas questões trans. Mas a pessoa intersexo ela pode ser cisgênero ou transgênero. Existem pessoas intersexo que se identificam com o sexo que foram designadas meninas e se identificam como meninas e tem pessoas ou meninos se identificam como meninos e tem pessoas intersexo que não se identificam em transição. No meu caso eu não me identifiquei com menina mas eu também não me identifiquei com menina. Eu sou uma pessoa não binária. Esse termo não binário ele é um termo mais recente mas é só um termo intericente porque pessoas não binárias sempre existiam eu sempre fui uma pessoa não binária a gente só não usava esse termo para se designar para se identificar. O que a gente entende como feminino masculino nem sempre contempla tudo que existe de diversidade. No meu caso eu poderia ter não sido cirurgial se a gente simplesmente aceitasse que é possível uma menina ter um pênis ou que é possível um menino ter uma vagina porque não vai ser o fim da sociedade se a gente aceitar que isso é possível. A gente só vai aprender a conviver com diferenças. aqui eu vou falar um pouquinho sobre normalização dos corpos cirurgias hormonizações e a questão do segredo. O que acontece quando uma pessoa intersexo nasce? A gente nasce a gente passa por um monte de exame vem uma junta médica que pega esse monte de exame e decide por nós antes da gente desenvolver uma personalidade a gente desenvolver um gênero se identificar com alguma coisa antes mesmo da gente conhecer o próprio corpo e decidem como que esse corpo tem que ser para existir nessa sociedade. Essa decisão é tomada por nós sem que a gente seja consultado e de nós é tirada uma parte de nós é roubada uma parte do nosso corpo uma parte da nossa identidade uma parte da nossa história. A gente passa por essas cirurgias e na adolescência para a adolescência iniciam-se as hormonizações. Em muitos casos a junta médica ela orienta a manter o protocolo do Bonin. John Bonin ele foi um psicólogo que ficou mais conhecido por um caso que não era o caso de intersexo. John Bonin ele ficou conhecido pelo caso dos irmãos Reiner onde eram dois gênios e um deles na hora de passar pela circuncisão nos Estados Unidos houve um acidente e o bisturi elétrico que os médicos estavam usando esse neurotênis da criança. E aí o Bonin ele viu como uma oportunidade porque até então ele só aplicava isso ele só estudava crianças intersexo. Ele viu uma forma de provar a teoria dele de uma criança que não era intersexo. Então ele dizia olha a gente pode socializar essa criança designar um gênero e se a gente treinar essa criança orientar essa criança ela vai ter aquele gênero que a gente designou. E ele tentou fazer isso com esse menino ele falhou esse foi um caso famoso e uma falha famosa também infelizmente essa pessoa acabou descobrindo o que aconteceu e no final foi trágico ele cometeu suicídio. Toda criança intersexo que nasceu nos anos 80 até finzinha dos anos 90 muito provavelmente pegou aqui no Brasil pegou esse protocolo humano. Eu nasci em 81 eu passei por esse protocolo ninguém falou pra mim que eu já nasci intersexo e as pessoas fizeram um grande esforço pra me ensinarem a ser menina. Aqui eu me sei algumas políticas públicas atuais que justificam essas mutilações. Então o registro a obrigatoriedade do registro da criança como sendo do sexo feminino ou masculino é uma questão muito importante. Na verdade existe a possibilidade de registrar a criança como sexo ignorado só que essa possibilidade não é desconhecida até nas maternidades eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes são na área do direito e eu imagino que algumas sabem que existe essa possibilidade e outras não. A gente nós militantes intersexo fizemos até um trabalho no COOP pra uma das nossas militantes da Tais Emília ela fez um trabalho pra passar pras pessoas pras maternidades que existe essa possibilidade. As organizações elas também começam pra adolescência normalmente sem justificativa elas entram no protocolo médico e não já não seria uma questão legal. Tem algumas questões sociais como a patologização do corpo intersexo nosso corpo ser considerado um corpo doente digamos assim. existia uma medida de sucesso nas cirurgias pra intersexo que era listado assim foi um sucesso porque fulana casou-se foi um sucesso porque fulano casou-se então a medida do sucesso era a construção da família era saber que aquele corpo do intersexo podia atrair ser atrativo pra um possível parceiro. Essa foi a lógica que foi aplicada comigo quando eu passei pela minha cirurgia que foi removido uma parte do meu genital isso aconteceu pensando em tornar o meu genital mais próximo do que seria um genital considerado feminino mas as consequências dessa cirurgia são pra mim dores crônicas e insensibilidade. Então essa junta médica esses médicos que me cirurgiaram a única coisa que passava na cabeça deles era uma menina não pode ter um peixe a gente tem que fazer uma vulva pra que ela possa casar ser atrativa pro sexo oposto ninguém pensou em se eu ia sentir prazer com aquilo ou se sequer eu ia ter interesse em ser atrativa pro sexo oposto. Questões da militância isso que está acontecendo isso que está acontecendo essa militância intersexo ela não há um movimento de meia dúzia de pessoas insatisfeitas no Brasil isso é um movimento global que está sendo apoiado pela ONU a gente tem algumas organizações que são bem atuantes lá fora uma delas é a Organização Internacional do Sexo que atua no mundo todo a outra é Interarte que atua nos Estados Unidos que é o Advocates for Intersex Youth aqui no Brasil eu listei a Visibilidade Intersexo Chega de Segredo e a DAI que é a Associação Brasileira Intersexo é uma associação que a gente fundou a gente começou com a Visibilidade Intersexo a gente criou o Chega de Segredo pra abordar isso também a gente começou com um coletivo de pessoas que se encontraram pelo Facebook e a gente decidiu que a gente queria fazer mais do que isso aí a gente está em processo ainda de fundação na DAI que já está exercendo algumas atividades em ponto com a associação a gente tem uns trâmites legais que a gente precisa resolver nossas demandas em ponto associação enquanto militância o fim das cirurgias na infância não há necessidade e eu pergunto pra vocês se questionem por que que crianças vão precisar ser cirurgiadas e cirurgias genitais puramente estéticas o que que criança faz com o genital além de fazer xixi tem necessidade de fazer esse nifrãs dá pra esperar a criança desenvolver a identidade dela conhecer o próprio corpo e deixar aqui que essa criança quando ela se torna adolescente escolha se ela quer passar pela cirurgia será muito importante a gente obrigado gente e só finalizando a gente quer também o fim das organizações prestadas e a gente precisa de mais verba pra pesquisas em todas as áreas a gente precisa de recursos porque tem muito pouca pesquisa no Brasil sobre as condições de intersexo e sobre o impacto psicológico e social que essas cirurgias ou até a não cirurgia tem nessas pessoas durante o desenvolvimento e durante a vida da luta também então era isso que eu tinha pra falar pra vocês e aí